apresentaram o relatório final dos trabalhos. Terminou agora há pouco também a audiência pública sobre financiamento de campanhas políticas. A ação foi ajuizada pela OAB para questionar dispositivos de leis que autorizam a doação de recursos por pessoas físicas e empresas para campanhas eleitorais. O segundo dia da audiência pública sobre financiamentos de campanhas eleitorais teve exposições de juristas, professores de direito, representantes de partidos políticos e administradores públicos. A intenção do ministro Luiz Fux é reunir o máximo de informações para que a Corte julgue com a máxima clareza a ação direta de inconstitucionalidade movida pela Ordem dos Advogados do Brasil, que defende o fim dos financiamentos de empresas privadas nas campanhas eleitorais. O ministro relator do processo abriu a sessão lembrando que a judicialização de questões políticas vem se tornando cada vez mais comum. A judicialização de questões sociais e de questões políticas, isso é uma característica das democracias contemporâneas. Às vezes por dois motivos. Às vezes outros poderes, legislativo e executivo, não querem pagar o custo social de uma solução dessas. E como os juízes são imparciais, não são eleitos, não têm esse compromisso, eles então entendem que é uma instância decisória, reflexiva adequada, muito embora o judiciário faça a questão de não se tornar, digamos assim, uma instância hegemônica. E por outro lado, há determinadas questões que são judicializadas porque as pessoas trazem nas pára do judiciário. Para a maioria dos expositores, em nenhum país as campanhas eleitorais são financiadas sem participação do capital das empresas privadas. A professora de Direito Constitucional da Universidade Federal do Paraná, ao contrário da OAB que moveu a ação por considerar o financiamento de empresas inconstitucional, acredita que a iniciativa privada tem seu espaço nos processos eleitorais. Uma transparência muito mais efetiva, como por exemplo, a divulgação online, em tempo real, de onde estão vindo os recursos e onde estão sendo aplicados, permitiria que o eleitor fizesse uma escolha eleitoral mais consistente, verificando esses interesses. A partir do momento que o eleitor começasse a responder, por exemplo, não votando naqueles partidos ou candidatos que tivessem esse aporte financeiro tão efetivo de determinadas empresas, ou mesmo de todas as empresas, certamente nós teríamos um recuo do financiamento da política pelas pessoas jurídicas. Outros expositores também são favoráveis à contribuição das empresas nas campanhas eleitorais, mas com restrições. Não basta você definir se o financiamento será exclusivamente público ou será público e privado. O fundamental é definir como serão os limites das campanhas e como se dá a prestação, o grau de transparência da prestação dessas contas. Já para o promotor da Confederação Nacional do Ministério Público, o poder econômico das empresas no patrocínio de campanhas eleitorais é cada vez maior sob o risco de comprometer o processo democrático. Lamentavelmente, não é a mera implicância com o poder econômico nas eleições, mas sim o reflexo que isso traz para a própria democracia. Na medida em que as campanhas estão substituindo o diálogo, substituindo as propostas e as ideias pelo dinheiro posto nas campanhas, nós vamos produzindo mandatos ilegítimos, porque os eleitores não se identificam com o eleito, e não se identificam com o eleito, porque o eleitor não sabe o que o eleito pensa. O secretário municipal de Porto Alegre apresentou uma proposta para que a contribuição venha somente de eleitores e via internet. Eu creio que abrir essa possibilidade no Brasil, sem dúvida, vai melhorar a nossa democracia e fazer com que os nossos eleitos sejam mais próximos do eleitor. que o poder econômico, ele reduz a sua influência sobre a nossa política e a nossa democracia. Eu acho que está fazendo falta isso. E vamos saber as últimas informações sobre a audiência pública. Quem entrar para a gente é o repórter Adilson Mastellari. Boa noite, Adilson. Boa noite, William. Na reportagem, nós acompanhamos a primeira etapa do segundo dia de audiência, nesta segunda-feira. E agora, na segunda etapa, na etapa final, mais seis expositores se apresentaram. Entre eles, o representante do movimento de combate à corrupção eleitoral, que destacou aí que 70 organizações não governamentais em todo o país querem o fim do financiamento das empresas nas campanhas eleitorais. Não querem mais essa participação. Ele alegou que, nas eleições do ano passado, cerca de 70% das doações foram ocultas. Ou seja, elas não transpareceram as empresas, não se declararam. Não houve um processo de transparência. Já a Associação Nacional dos Procuradores Municipais também se alentou para a questão da fiscalização. Sugeriu aí uma parceria de tribunal do TSE com a Receita Federal e também com o Banco Central para fiscalizar as contas dos partidos e também dos candidatos. Uma fiscalização bem de perto. E a Escola Nacional de Magistratura, o juiz representante dessa escola, destacou que tão importante, ou até mais importante do que discutir se empresas devem financiar campanhas eleitorais ou se esses financiamentos devem ser apenas públicos, é preciso muito investir na justiça eleitoral, aparelhar e equipar a justiça eleitoral para que ela possa fazer uma fiscalização eficiente, já que hoje essa fiscalização ainda deixa a desejar. E o ministro Luiz Fux, que é o relator do processo dessa ADI, ele encerrou a sessão agradecendo a participação de todos, lembrando mais uma vez que foi um debate democrático valiosíssimo com todas as informações, informações essas que vão chegar a todos os ministros da Corte para que na data marcada possa ser julgada com a máxima clareza a ação direta de inconstitucionalidade dos financiamentos de campanha. William.